Fala aí, senhores, beleza? Eu sou o Beto, aqui da Live University, e estou aqui para mais um conteúdo exclusivo para você. O assunto de hoje, eu tenho certeza que você tem, no mínimo, muita curiosidade. Nós vamos falar sobre eles, os tais chamados, os donos do momento, os serviços de streaming. E aí, você sabe exatamente como funciona esse serviço? Hum, então fica aí, que eu vou trazer alguns detalhes interessantes sobre o assunto. Após a vinheta, solta aí, equipe linda! Show de bola, senhores! Bom, antes da gente começar, eu quero transportar você para o passado, lá no passado, quando você alugava aquele filme em DVD para você assistir com a sua família no final de semana. Você lembra disso? Ou então, quando você corria na loja de CD do shopping, para garantir o álbum de lançamento da sua banda preferida. Hum, isso faz tempo, hein? Assume aí para mim, você lembra disso? Ó, fala aqui sim, para não me achar o mais velho do que eu já sou, tá bom? Pois bem, eu me lembro muito bem disso. Aliás, lembro-me até um pouco antes disso. Quando eu ia até a locadora e alugava aqueles filmes em formato de vídeo VHS. Para assistir com a minha mãe, com o meu irmão nas férias. Olha, vou te falar, idade avançada à parte, eu tenho ótimas lembranças disso. A única coisa ruim e triste era ter que rebobinar as fitas antes de devolvê-las na locadora. Isso dava até bruto. Pois bem, você já parou para pensar na trilha de evolução desses serviços de consumo de mídia? Desde essa época até os dias de hoje, isso é interessante. E quando a gente fala do negócio em si, você tem noção de como funciona esse mercado realmente? Não só de filme, mas como produções musicais, videoclipes e por aí vai? E é justamente esse ponto que eu quero trazer a baila aqui hoje. Porque eu tenho certeza que você aí deve ter uma conta no Spotify, no YouTube ou no Netflix. Porque, fala a verdade, definitivamente não vivemos sem entretenimento. Dessa forma, primeiramente eu gostaria de trazer o conceito da palavra estilo. Se formos traduzir, a gente pode considerar essa palavra como fluxo de processamento. E, no mundo da tecnologia, esse termo foi ganhando forma. E hoje a gente chama de fluxo de transmissão. Tá bom, Beto, mas como o streaming surgiu? Para termos essa resposta, é preciso voltar novamente ao passado. A primeira empresa a fazer, a popularizar o serviço de streaming online foi a Real Networks. Isso aconteceu lá no meio dos anos 90. Ele percebeu que a qualidade e a velocidade do som pela internet era muito inferior ao rádio. Que, por sinal, na época, era um dos principais meios de comunicação. A transmissão nessa época ocorria em mono e era composta de arquivos altamente compactados. A partir dessa informação, então, a empresa teve uma ideia genial. O CEO da empresa, que, por sinal, era ex-executivo da Microsoft, Rob Glazer, criou junto com o seu time de tecnologia os primeiros protótipos de transmissão alternativa dessa mídia. De que eles pensaram? Vamos dividir esses blocos em várias partes e jogar em um processo de pré-carregamento e armazenar cada uma delas em um centro de memória dos computadores, chamado Buffer. No contexto de streaming, o processo de Buffering é quando o software baixa alguma quantidade de dados antes de colocar na fila de reprodução de algum arquivo de vídeo ou uso. Hum, peraí, eu tô pegando a ideia. Então, quer dizer que se eu pegar qualquer arquivo de vídeo ou áudio e fragmentar em várias partes, e ao invés de eu subir todos eles de uma vez e eu guardar num depósito chamado Buffer, eu vou ter mais qualidade e mais velocidade na transmissão? Em linhas gerais, é isso aí. Mas, é claro, o meu objetivo aqui não é adentrarmos em termos muito técnicos. E eu gostaria de, de novo, transportar você ao passado e fazer uma pergunta. Como e quando esse serviço de streaming pegou esse... Já pegou um pouco de bom, né? Atingiu, 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 atingiu. Quando e como esse serviço de streaming atingiu o mercado de entretenimento? Hum, aí vem o fato curioso. Em 31 de agosto de 1995, rolou uma das primeiras transmissões ao vivo pela internet, mais especificamente durante um jogo de beisebol, entre os donos da casa contra o New York Youngs. A iniciativa foi pautada principalmente na busca pelo alcance daquelas pessoas que não estavam no estádio aquele dia, mas sim em suas casas, acompanhando pelos seus computadores. E olha, eu nem preciso dizer que as empresas patrocinadoras desse grande evento ficaram muito satisfeitas. Afinal de contas, suas marcas estavam expostas não somente no estádio, como também nas milhares telas dos computadores. E é claro, a partir daí consolidava-se então uma grande revolução no mundo da transmissão. E isso se tornaria um caminho sem volta. Mas agora que nós já trouxemos os primórdios do streaming, vamos falar de business? Eu tenho certeza que você já se perguntou. Como os artistas recebem com isso? Quem paga? Como funcionam as monetizações do YouTube? E os artistas do Spotify? Se você quer saber disso, não perca a parte 2 desse vídeo. E aí, curtiu esse vídeo? Se sim, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para que você não perca nenhum dos nossos próximos conteúdos. Um grande abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho